Foi sem dobro tá galera Tome meu amigo, é desafiante 2 rapaz Desafiante foi pego com sucesso E agora eu vou mostrar atualmente Salve, salve, nesse vídeo eu vou te mostrar Como ganhar Até mil pontos em menos De uma semana Na ranqueada do Free Fire com o Michel Muito facinha de usar E cara, tá dando muito certo Eu tô quase fazendo o boi aqui com ela Aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem Vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Wins é um app mobile Onde você joga com jogadores reais E pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar cidadão Você pode começar a ganhar sem depositar nada E tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura E certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha Não rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app Mais você vai ganhar E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso Olha aí rapaz E o diamante tá caro, né Mas a Wins tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe Porque é limitado Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar Esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado E já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado Vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa O vídeo tá diferenciado, né Começando por último aqui Por no final de uma partida Mas já, já vou pra outra partida Depois dessa e seguida pra te mostrar Desde o começo Mas no final, cara Você tá vendo o que eu tô fazendo? Eu já tô com 3 kills Eu tô me escondendo Porque tá muito bom isso aqui, beleza? Aqui no final, começando no final É pra te mostrar que o negócio é bom mesmo Cara, equipa Double Vector O cara tá de 12 Eu vou fazer boia, meu parceiro Vinha, vinha Eu vou pra cima de você Eu vou pra cima com tudo Porque a vontade é minha, meu irmão Toma catanada Essa estratégia tá insana, hein? Sem rolação Bora, desde o começo Pra estratégia Então no começo Você já vai localizar O seu mapa do tesouro Sem rolação nenhuma E cair na cidade Mais próxima do seu mapa Pra fazer aquele O chadão, beleza? Então como eu já marquei Pra você mostrar O meu mapa tá Vem aqui Eu vou cair E pegue Tá ligado? Porque tá muito perto Qualquer coisa Eu consigo reviver E já pegar meu mapa rapidão Eu podia até cair no meu mapa E puxar Mas não Meu mapa fica meio longe ali Eu não vou cair nele e puxar não Porque eu vou perder bastante tempo E eu vou ficar no aberto Que não é tão legal, né? A galera pode me achar no aberto ali E já era Eu perdi a chance de fazer kill Então no começo Pegue E Meu Segura sua chance de fazer kill Beleza? Tenta pegar um loot Antes de Começar Puxa Eita Ah A trogonzinha Não funcionou dessa vez, hein? Beleza E aí, Tatsuya Toma um gelo na sua cara Pega essa trogon ligeira A trogon é muito boa Agora a gente tá bem sem vida, né? Vai pra frente Beleza, cara Você viu que eu consegui duas kills Logo no começo Agora sim Eu vou pegar meu mapa Calma, mas não é muito arriscado Eu sou doido, beleza? Não faça muito arriscado assim não, beleza? Pegue um carro primeiro Alguma coisa Mas Cara, ninguém vai me ver aqui não Eu tenho segurança em disso, beleza? Tenho confiança Relaxa Relaxa Senão não encaixa Olha Vou pegar aqui, beleza? A galera tá lá Eles estão focados nele mesmo lá Tá só o bagaço lá A treta O pau quebrado Deixa eles tranquilo lá Que eu fico na minha Agora sim você vai pra longe Corre, meu irmão Tem a chupetinha qualquer coisa, né? Se você quiser ir pra longe realmente Mais rápido É claro que eu vou usar Porque lá em Sentosa Eu vou pegar um carro Aí sim a gente vai fazer uma rotação Pra lutear, beleza? Presta atenção em cada detalhe Que essa estratégia aqui não para não Você vai ali Você vai acolá E você se inscreve no canal, beleza? Se você quiser evoluir na ranqueada rápido É isso que você precisa fazer Ativar o sininho das notificações E assistir todos os vídeos Saia às 18h30 Todo dia aqui no canal Ê rapaz Ê rapaz Tá meio rápido Esse ping, meu amigo Esse ping Olha, assim É o seguinte Qual é o carro que tem? É moto A moto não tá prestando muito não Então bora ver Então tuk 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 também Descartado Tem que achar um carro Bom, meu amigo Carinha, eu nunca te pedi nada Um carrozinho Uma saveirinha aí Uma saveirinha azul pra nós Não vai ter não Ih rapaz Vai ter cabo aqui Ó Ó E a net desse jeito aqui Eu tô ferrado, meu amigo Ih, ela me viu Ela me viu Eu acho que ela me viu Ela me viu sim, rapaz Me viu quem disse que não viu Viu, foi tudo Pega aqui Tá dentro Tenta lá pra frente Vou dar o fone Aproveitar pra dar o fone Daqui por trás Meu irmão Se não tiver carro Você vai pra longe A pé mesmo Pega seu rumo E tchau Beleza O que que eu vou fazer? Eu vou dar o fone lá Pra Maris Elétric Pro meu segundo mapa também E já era É rapaz Tão me seguindo Tão me seguindo É você Esse aí Que viaja é essa daí? Então pra você pegar Mil pontos Oxe Oxe O cabo caindo aqui Doido Agora Agora Free Fire avisa Do nada Meu amigo Que atenta Tu é doido Vamos fazer daqui Vamos fazer aqui Toda é uma boa ideia Não Se não tiver calça Se roda bonitão Rapaz Beleza Bora pra Maris Pegar outro mapa também É uma boa opção Você pegar o seu segundo mapa Ô Thiagão Rapaz Cara Você não tem um gelo Pra botar não Meu amigo Que negócio é esse? Deixa a galera lá De boa Beleza Meu irmão Posso você fazer kill Você faz kill De boa Meu irmão Você pega Nesses distraído Aí Beleza Ele foi pegar A caixa Ficou todo Pedidão Aqui Ficou travado Que a galera Ficou meio travado Também Não tem jeito Aqueles Aqueles comando Botão ali Da caixa Tem ficar meio travado Agora sim Aqui tem carro Perte do meu mapa GG Você achou um carro Você pode ir pra qualquer lugar Que você quiser Lutear Beleza Pode se jogar no gás Pode ir pra qualquer lugar Mas como é que eu já tenho Um loot bom Eu só vou pegar uma moeda Tranquilo Eu já tenho um loot bom Só de mapa Só de 30 Eu peguei um loot tranquilo Eu tenho um kit Uma quantidade de kit boa Não dá de reclamar Tem um Muita munição Duas armas Excelentes Por três Por causa do mapa Né cara O mapa Ele é bom demais Então não tem do que reclamar Pra você ganhar muito ponto No Free Fight Você precisa realmente Ter um loot bom É imprescindível Você ter um loot bom Eu vou mostrar o que você vai fazer Beleza Quando você não tiver loot Você pega o carro Tranquilo Ou você continua pegando seus mapas Olha aqui meu mapa Ou faz uma coisa melhor Vai lutear no primeiro guys Beleza Que já vai entrar no segundo Mas você tem que ir no primeiro Eu fiquei muito tempo aí pegando mapa Né no começo Então não deu tempo pra eu lutear de boa Você vai lutear quando o primeiro guys estiver chegando É que o segundo vai chegar Beleza No segundo não Porque essa habilidade aqui Nós estamos com o Kami Só o Kami sozinho Não vai aguentar tanto guys assim não O segundo guys Aguenta Como você tá vendo aí Tranquilo Mas quando chegar no terceiro Se você não conseguir chegar a tempo Se você tiver um carro Ajuda demais Beleza Ajuda demais Você vai conseguir chegar Você não vai ser deixado pra trás No guys Só toma cuidado Pra não aparecer um doido aí Né Pra ver E não destruir seu carro Se você ficar no guys junto com ele Muitas vezes aparece esse doido aí Não arruma a treta dentro do guys não Beleza De jeito maneira Não arruma a treta dentro do guys não O que a gente tá tentando fazer aqui É realmente Melhorar 100% O nosso loot Pra gente ficar forte Pra trocação Qualquer trocação A gente tá Realmente preparado Oxi Negóis de atualização Rapaz Rapaz Do nada Do nada Rapaz É uma sacanagem Meu Tem que desabilitar Esse negócio Esse negócio Fica aparecendo Do nada Ó Uma ótima maneira Pra você pegar um loot Avançado É você pegar aquilo ali Que eu peguei A chave do barracão Saudade de pegar Se eu não me engano Nos primeiros 6, 7 minutos De partida Alguma coisa Assim E beleza Você pegou Cara Você tem uma chave de barracão Nas suas mãos Você pode pegar o barracão Lá tem Muita coisa deliciosa Que eu vou te mostrar Beleza Pega a moeda também Não dispensa não Cara Como eu tô falando É muitas coisas Que você tem que pensar Ao mesmo tempo Pega a moeda Pega a mapa Pega a loot Cara Não é doida Hoje em dia No Free Fire Tem muita forma De você ficar forte Isso não é um Não Você só precisa se acostumar Ao mesmo tempo De habilidade Do melhor personagem Do jogo Cara Na minha opinião Ele realmente Assim Contando todos os tempos Ele é um dos melhores Sem dúvidas Com certeza Vai ter uns Que ficaram mais quebrados Mas o caminho Ele sempre se manteve bem Desde o momento Que ele chegou Do momento Que ele chegou Com certeza Ele era o melhor Se eu não me engano Ele foi o segundo Personagem de habilidade ativa Depois do Alok E ele destruiu Também a habilidade Do Alok Cara Eu sei Você pode ser fã Do Alok E tá me xingando Nessa hora Mas cara É os fatos Né meu irmão É os fatos Ele chegou Muito melhor Do que o Alok Ó Antes de você Ficar mais tempo No gás Tira aquele de oito Dali ó Beleza Só sai da safe Um pouquinho Respira Um ar Limpo Né Fica fora Da safe Por alguns segundos Que aquele de oito Vai subir Dali de baixo Sumiu Tá tranquilo Você pode voltar Com o gás Doido Dois Meu irmão Esses lá Pelo bicho São perigosos Viu Não briga Com os caras Não Que ele te taco De bait Aí dentro Do carro É a principal fraqueza De veículo Beleza De carro É realmente Os sniper Cara Quando eu usava Misha Nem quando O da Misha Prestava Dava certo Ou esses sniper Ferrava Até os caras De micha Tudia Era o único Que parava Misha Nesses caras Aí Eu fico esperto Com eles Se você Vê o sniper Vai pra longe Beleza Ainda mais Agora que a Misha Não tá mais Tão boa Eu não recomendo Você usar Misha Ela não tá Mais tão Interessante Assim Tranquilo Você quer Realmente Ganhar Foto Outros personagens Vão te ajudar Mais Como Esses aqui Que eu tô usando Que é um bônus Que eu vou te falar Agora Quem saiu do vídeo Se ferrou Perdeu tudo Beleza Tô usando Caminho Olivia Luqueta E Maximo Que é isso Meu amigo Que é isso É uma habilidade Claro Totalmente Focada Em cura Cura É a melhor cura Pra você ter No jogo Cara A sua vida Desce Toda hora Todo time Você toma Sua vida Desce Você consegue Curar Essa vida Rápido Tu tá Até Espaço Aflante Dos caras Que não tem Essas habilidades Cara Que todo mundo Basicamente Beleza Que não usa Dois presentes Assim De brinde Esse presente Tem muito kit Muita coisa Beleza Mas cara Provavelmente Quando você tá Assistindo um vídeo Não ter esses presentes Não se preocupe Usa Dica Do mesmo jeito Que vai funcionar Tranquilo Vai funcionar Pra qualquer temporada Que você estiver Assistindo um vídeo A qualquer momento Tá entendendo Meu parceiro É desse jeito Olha Beleza A gente pegou Um colete De quatro Lá No barracão Mas se você quiser Melhorar seu loot Ainda mais Você vem pra essa lojinha Aqui ó Lojinha roxa É meu irmão É lojinha Do seu Zé Tu nada Seu Zé Ficou rico Já Com a galera Compreendo Na loja dele Que é Tudo é loja Agora Tu é doido A loja ficou roxa E tem os melhores Itens do jogo Aqui tem Armandier Drop Pra você ter uma ideia Eu vou ter que encarar Esse mano Pra eu pegar Minhas coisinhas aqui Eu vou ter que encarar É o mundo todo Beleza Beleza Olha aqui O plano de fuga Tu é doido Esse caminho Esse caminho Não Esse Skyler Ferrou Ferrou Calma aí Tem duas pessoas Tem duas pessoas Miradas em mim Preciso destruir Isso Beleza Estou tentando Ah Coisa boa Ai Pra frente É doido Meu amigo As boas caras Que eu me menti Muitas vezes Muitas vezes Só não vale a pena Ir pra aquela lojinha roxa Por causa disso Se tiver no gás Cara Eu procurei no gás Você viu Eu procurei no gás Cara Alguma loja Pra ir Mas Então Tive que Usar Tentar Usar Usar Aquela Que tava Na safe Então Você procura Primeiramente Uma que tá No gás Não achou Uma que tá No gás Cara Eu tô vendo Agora Por aquela cena Ali Aquela bagaceira Aquele desastre Que aconteceu Ali Eu não recomendo Você ir na safe Beleza Nessa lojinha roxa Sempre que eu vou Na safe Da mel Sempre que eu vou Na safe Da mel Então Não vai na safe Pra ela Não Lá tem Uma arma De drop Tudo Mais Mas Como é que Você vai usar a manidrop Se você tiver Eliminado Se você tiver No lobby Beleza Então Fica Especa Só essa dica Já mereceu Seu like Não Essa dica Última Aí Tu é doido Já mereceu Seu like E Deixo Deixa o like Que é bom Pra você É bom Pra mim Também Claro Eu agradeço Muito Pelo Seu like E também O youtube Vai te Recomendar Mais os Vídeos Serios Boteco Botequinha Botequinha Esse aqui É botequinha Beleza Calma aí Meu parceiro Calma aí Ai Socorro Não O cara É do Sky Clica Nesse Pizarra Sua tela Que lá Eu te mostro Como eu fiz Pra fazer A proeza De pegar A desafiante Três vezes Nesse jogo Tô te esperando Lá Fui